Mas olha, primeiro vou ter uma entrevista aqui com este nosso querido convidado, que está há imenso tempo aqui dentro desta armadura, deve estar muito fresquinho aí dentro, não é? Nem fala! Está sem palavras este Figueirense, não é gente? Pois, mas é de fibra! Estamos numa aldeia histórica, Castelo Rodrigo é uma das 12 aldeias históricas do nosso país, por isso mesmo este cavaleiro está aqui a prestar honras da história do nosso Portugal. Aliás, o verão total vai pautar por isto mesmo, a história nacional, por isso vamos levantar esse orgulho nacional. Ora bem, a Sónia Araújo disse que queria adoçar a boca e a Dona Rosa vai cumprir este desígnio. Dona Rosa, muito boa tarde, desde já muito obrigado, trouxe-nos uma mesa maravilhosa. Muito graças aos senhores e seus pais. Meu pai e mais o meu marido, que ele é que é virado para a pastelaria. Mas o senhor, seu pai já era padeiro? Padeiro, sim. Mas não era natural daqui, era de cá? Não, é natural de tábua. De tábua, muito bem. O seu marido é padeiro, já o conheceu como padeiro ou tornou-se padeiro depois? Já, já. Já é padeiro e pastelaria desde os 13 anos. Isso é uma coisa boa ou é uma carga de trabalhos? Não, é bom. É bom? É. É aquela coisa dos horários desfasados, levantar-se à noite? Maravilha! Ai, é? Ai, disse isso com agravo, que é assim, não dá canseira em casa? Não. Pronto, está a fazer pão ou não chateia em casa? Não. Dona Rosa, eu sei que tem dois negócios, certo? Sim. Muito bem. Com o seu nome? Sim. Portanto, o seu nome é a sua marca? É. E o que é que nos trouxe que representa bem o seu negócio? Tanta coisa, disse-me assim ao ouvido, isto é só um bocadinho. É. As variedades que nós temos é mesmo uma gota de água no oceano. Então, vamos conhecer esta gota. Começamos por onde? O que é que nos quer mostrar, explicar que não existe? Por exemplo, a bola de frango com amêndoa, a bola de carne normal, fiambra e chouriço. Esta é mais convencional, não é? Duas bolas, parece-me lindamente, para começar. Bola de azeite, um pão de mistura, um pão centeio, o pão caseiro e depois temos aqui o pão de figo com amêndoa. Ah, este aqui é bem criativo. Eu já reparei que o seu produto tem sempre assim algo de inovador. Já vamos às natas, que são um bom exemplo, mas este pão com figo parece-me lindamente. Sim, e também costumamos fazer de ortigas. Ah, é? Sim. Já provei a lheira de ortiga e gostei imenso. E o pão também é muito bom. O pão também é bom. A nossa querida Catarina Camacho, Catarina, tens de provar ortigas. Tu vais gostar, porque a Catarina é toda ela verde, portanto, para a semana trago-te o raminho de ortigas, que tu vais gostar. Meu amor, avançamos na história, então. Depois temos ali o pão de ló de azeite, o bolo de laranja, o pudim, o bolo de pudim de laranja, os tradicionais e económicos, os bolinhos de laranja e tunicos. Os afamados económicos, não é? Bombons também. Bombons de azeite e também costumamos ter os de licor, do vinho licoroso da nossa adega, só que nesta altura é muito complicado. Está um bocadinho quente. Até para o bombom está quente, que fará para nós. Avançamos. Bola parda, esquecidos de amêndoa, a tarta de amêndoa e depois temos ali, então, natas de chocolate, nata de amêndoa, nata de queijo e a nata normal. Isso aqui é a criatividade. Amêndoa, é bom saber que estamos em terras de amendoeiras. Sim, sim. Portanto, é um dos produtos nobres. Dona Rosa, muito obrigado, gostei muito de falar consigo. Obrigado por ter vindo a ter connosco. Desejo felicidades para os seus negócios. Obrigada. O verão costuma ser bom? É. Qual é o período mais forte? Épocas fortes, Natal, Páscoa? Sim, mas agora nesta altura também temos fornecimento aos barcos, donador e ajuda um bocado. Ótimo. Bom negócio, bom verão. Obrigada, obrigada. Muito obrigado. É ótimo conhecer também aquilo que funciona a nível... Obrigada.